O que consegues ouvir ali? É a máquina de lavar ali atrás. Dar aqui um flash forward nesta parte, nunca importa. Ei, veja os ingredientes na cozinha. Ei, o que? O que é? Não é certo? Não é lindo. Esse foi o que o staff recomendou para mim. O que o printer vai fazer? Ele vai fazer, mas não é ele? Ok, eu vou passar. Isto pode levar um tempo. Estou deixando a história para você. Clique-a para mim se eu não venho de volta. Estou deixando de volta. Vem de volta rápido. Eu te dou uma. Que quantidade. Vai para um date com aquele chapéuzinho. E isso conclui as notícias sobre o suspeito Kanoshiro. Este caso é o resultado de as ações de fãs de fãs. Mas o que você acha? Não sabemos o método deles. Mas eu acredito que eles são uma mena, que vai afastar esse território abençado. Esse grupo de periódico tampouca com o coração de pessoas. Não é diferente da coragem. Entendo. Você é absolutamente correto. Eu me pergunto, o que está acontecendo? Não aconteceu isso um pouco atrás também? Quem era ele? Você sabe, aquele famoso artista. Ah, Madorame, foi isso? Eles punizaram essas malas pessoas, não é? Os fãs de fãs não estão à falta então. Hum, isso pode ser verdade, mas... Você também não acha assim, querida? Os fãs de fãs não estão fazendo nada errado, não é? Claro que não. Vê? Mesmo ele diz que eles estão fazendo bem. Oh meu, olhe o tempo. Nós provavelmente deveríamos ir para casa. Ah, você está certo. Obrigado pela bebida. Obrigado pela bebida. Sim. Eu recebi os relatos sobre o caso de Kaneshiro. Mas eu acho que os fãs de fãs de fãs poderiam fazer uma ideia absurda como a reforma social. Você está certo. Eu não estou orgulhoso com o apoio público geral. Também tem o medo do Metaverse estar expostado com suas ações continuadas. Hum... Na verdade, há uma contra-measure que ele trouxe que parece usável. Os fãs de fãs que estão com as fãs de fãs destruem-se sem a nossa intervenção direta. Vamos a configurar-se para que as ocorrências mentais estão lá para fazer. Ah, eu pensei que era uma pergunta. Eu tinha um sentimento de ser tão brutal para ser a sua própria ideia. Quer dizer que vão começar a aumentar para poderem justificar que foram os Phantom Dives. É o Careca, de certeza. Agora como quem é que o Careca está a trabalhar é que é a questão. Sim, mas eu não quero... Não, não, é isso. O que você quer dizer? Vamos deixar esses caras. Eu não me perguntava quando eu estava aqui... Mas o que é esse lugar? O cliente não parece que está aqui. É onde esse cara está. Ele tem circunstancias complicaadas. Nós podemos dizer sobre isso, certo? Na verdade, diga-me. Ah, tem de ser se ela faz parte do grupo. Verdade? Embora provavelmente seja a irmã, tendo em conta que toda a narrativa dela é assim. Não, claro que não. Especialmente num jogo sem tradução portuguesa. Temos um teste de matemática em inglês e japonês? Ah, são os testes finais, faz sentido para ver isso. Olha aquele... Eu acho que não é misturado por isso. A questão é o que eles realmente fizeram. Se eles tamparam com o coração do suspeito, isso faz dúvida sobre a autenticidade de qualquer confesão. Então, por tampar com o coração, eles são fabricando crimes que não existem? Não podemos denunciar a possibilidade. Não há dúvida que os fãs dos fãs estão expostando as injustiças escondidas na sociedade. Mas, se isso é feito por acessar a lei, a sua forma de pensar é muito perigosa. Então, de certa forma, eles são... Outlaws. Sim. Eles não são diferentes que os criminosos que eles targetam. Isso não pode ser sobrevido. Ah, há algumas diferenças, diria eu. Eu entendo. Minha fãs! Por que o diabo estamos sendo tratados como os malos? Só deixe-lhes dizer o que querem. Muitas pessoas estão começando a entender que o que estamos fazendo é certo, depois de tudo. Quando estou caminhando na cidade, ouço muito mais pessoas falando sobre nós também. E o fãs está cheio de hype. Você acha que fizemos isso grande? Não se preocupe por lidar com algum fãs de rua. Save-lo para depois lidarmos com um objetivo maior. Apenas precisamos de um objetivo maior, sim? Esse foi o plano do começo, de qualquer forma. É verdade. Talvez seja melhor se nós começarmos a pensar nisso. Eu acho que nós vamos encontrar um em não tempo. A vim está voando em nossa direção e tudo. Eu me sinto que não vamos perder a nada agora. O que nós vamos decidir sobre isso eventualmente. Nós precisamos sobreviver nossos exames primeiro. Agora então, o tempo está terminado. Vamos voltar para... Isso me lembra! A festa de celebração! A festa de celebração! Nós não vamos fazer isso depois de exames? Sim, eu acredito que sim. Onde vamos? Eu acho que eu vou estudar melhor se eu tenho algo para olhar para. Eu acho que a festa de celebração ali é möjíssimo. O último foi um café em uma hotel. Hemos ido a onde para mais. Não foi muito. Onde? Um café? Um... Onde é que está bem? Um... Onde é ser bem? Um... Ei! Um, sobre fios? Um fios festival! Eu não esqueci que é uma yukata. E quem é isto? Mas o que vamos conhecer agora não? Oi? Estão em cima. Parece perigoso. Um estudante surge ainda por cima. E temos mais um caço para os momentos. E agora caminho. Só dar um avanço aqui. Tchau. 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 Tchau.